Chame, Léo! Sandrinho CDs, o Acreano Estourado Isso é Roberto, seus teclados E de repente um bico no meu celular Uma mensagem, número privado A galera começou a enviar Foto horário e dia marcado O anúncio chama a minha atenção Parecia coisa do destino E já me preparando pro meu São João Fui convidado pro piseiro quando eu cheio Confirmei presença e já tô com a roupa de ir A cerveja tá gelando, agora é só se divertir E toca o piseiro, o gaiqueiro que eu quero dançar Apenha o salada, bota-se gastar E toca logo esse piseiro que eu quero mexer Vem que tem piseiro até o dia amanhecer E toca o piseiro, o gaiqueiro que eu quero dançar Apenha o salada, bota-se gastar E toca logo esse piseiro que eu quero mexer Vem que tem piseiro até o dia amanhecer E de repente um bico no meu celular Uma mensagem, número privado A galera começou a enviar O chão era roberto e seus teclados O anúncio chama a minha atenção Parecia coisa do destino E já me preparando pro meu São João Fui convidado pro piseiro quando eu cheio Confirmei presença e já tô com a roupa de ir A cerveja tá gelando, agora é só se divertir E toca o piseiro, o gaiqueiro que eu quero dançar Apenha o salada, bota-se gastar E toca logo esse piseiro que eu quero mexer Vem que tem piseiro até o dia amanhecer E toca o piseiro, o gaiqueiro que eu quero dançar Apenha o salada, bota-se gastar E toca logo esse piseiro que eu quero mexer Vem que tem piseiro até o dia amanhecer Robério, os seus teclados Esse é o piseiro clandestino Cadê os abraços porque não merece Sandrinho CDs, o Acreano Estourado Essa é pra quem tá sofrendo, viu? Essa é pra mim, pra mim, pra mim, pra mim De novo, de novo Ei, mano, você está pegando pesado Segurando ela do seu lado Se é geral já sabe que você não leva ela a sério Ei, mãe, se ela soubesse que aqui tem alguém Vou comprar ela ser ou ser alguém Ou se ao menos ela se tocasse Que tá amando sozinha também Não tinha pra você nem pra ninguém Deixa ela seguir, deixa ela seguir Não estraga seus planos, não deixa seu sonho acabar por aí Deixa ela seguir, deixa ela seguir Tá errado ela do seu lado, não vai conseguir Ser feliz Ei, mãe, você está pegando pesado Segurando ela do seu lado Se é geral já sabe que você não leva ela a sério Ei, mãe, se ela soubesse que aqui tem alguém Louco pra ela ser ou ser alguém Louco pra ela ser ou ser alguém Ou se ao menos ela se tocasse Que tá amando sozinha também Não tinha pra você nem pra ninguém Deixa ela seguir, deixa ela seguir Não estraga seus planos, não deixa seu sonho acabar por aí Deixa ela seguir, deixa ela seguir Tá errado ela do seu lado, não vai conseguir Tá errado ela do seu lado, não vai ser feliz Deixa ela seguir, deixa ela seguir Não estraga seus planos, não deixa seu sonho acabar por aí Deixa ela seguir, deixa ela seguir Tá errado ela do seu lado, não vai ser feliz Deixa ela seguir, deixa ela seguir Deixa ela seguir Deixa ela seguir Não estraga seus planos, não deixa seu sonho acabar por aí Deixa ela seguir, deixa ela seguir Tá errado ela do seu lado, não vai ser feliz Deixa ela seguir, deixa ela seguir Não estraga seus planos, não deixa seu sonho acabar por aí Deixa ela seguir, deixa ela seguir Tá errado ela do seu lado, não vai ser feliz Deixa ela seguir Ao vivo e muitos claros Ei meu coração vem São brilho e muitos claros 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 Saudade da pequena Tão de repente você chegou em minha vida Andava tão abatida Andava tão abatida Andava tão abatida Fez ela mais colorida A gente tinha tantos sonhos parecidos Alvos deles proibidos De você ficar comigo De repente você chegou em minha vida De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Quantas vezes já brigamos Até já nos golpeamos Tantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia Mas confesso que eu tô Saudade da minha pequena eu tô Esse mineiro tá morrendo De saudade, amor A gente tinha tantos sonhos parecidos Alguns deles proibidos De você ficar comigo De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Quantas vezes já brigamos Até já nos golpeamos Tantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia Mas confesso que eu tô Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo De saudade, amor Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia Eu não devia Mas confesso que eu tô Saudade da minha pequena eu tô Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia Esse marrento tá morrendo Tem mulher solteira aí Tem mulher solteira aí De baladares para o mundo De baladares para o mundo Sandrinho CDs ou Acrião Estourado Vem ao Rio de Janeiro O nosso prato Montes Claros Já tava tudo combinado assim Seria apenas aquele momento Nosso prato era Não deixar espaço para sentimentos Mas o cupido vem e nos flechou O nosso beijo se encaixou também A nossa química bateu Grudou, nocauteou e me fez de refém E na primeira vez eu adorei Na segunda já me conquistou Seu beijo me invade E o que foi que a gente combinou Combinamos que não passaria da primeira vez Hoje faz um mês Hoje faz um mês Nosso trato era uma noite e nada mais Já tô de relacionamento sério Até nas redes sociais Combinamos que não passaria da primeira vez Hoje faz um mês Hoje faz um mês Nosso trato era uma noite e nada mais Já tô de relacionamento sério Até nas redes sociais Que na primeira vez eu adorei Na segunda já me conquistou Seu beijo me invade E o que foi que a gente combinou? Combinamos que não passaria da primeira vez Hoje faz um mês, hoje faz um mês Nosso trato era uma noite e nada mais Já tô de relacionamento sério até nas redes sociais Combinamos que não passaria da primeira vez Hoje faz um mês, hoje faz um mês Nosso trato era uma noite e nada mais Já tô... Faixão que a galera vai cantar comigo, vem! E combinamos que não passaria da primeira vez Hoje faz um mês Nosso trato era uma noite e nada mais Já tô de relacionamento sério até nas redes sociais Combinamos que não passaria da primeira vez Hoje faz um mês, hoje faz um mês Nosso trato era uma noite e nada mais Já tô de relacionamento sério até nas redes sociais Sambrinhos C.T.S. ou A Crianos Dourado A Crianos Dourado A Crianos Dourado A Crianos Dourado Falando que foi visor Foi visor, foi visor Ia pra faculdade e foi parar que nem tu mata Ô Nayara Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa luta, nessa labuta Para de enganar o bichinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você sai enganando ele Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi visor Foi visor, foi visor E a própria faculdade vai parar no meio do mar Ô Nayara Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi visor Foi visor, foi visor E a própria faculdade vai parar no meio do mar Ô Nayara Ô Nayara Ô Nayara Ô Nayara Por que você faz isso com o cara? Ô Nayara Ô Nayara Para de enganar o cara Ô Nayara Ô Nayara Por que você faz isso com o cara? Ô Nayara Ô Nayara Para de enganar o cara Ao vivo Alô Montes Claro Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi visor Foi visor, foi visor E a própria faculdade vai parar no meio do mar Ô Nayara Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi visor Foi visor, foi visor Foi visor, foi visor E a própria faculdade vai parar no meio do mar Ô Nayara Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa luta, essa labuta Para de enganar o bichinho Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi visor Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você sai enganando ele Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi visor Foi visor, foi visor E a própria faculdade vai parar no meio do mar Ô Nayara Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi visor Foi visor, foi visor E a própria faculdade vai parar no meio do mar Ô Nayara Ô Nayara Ô Nayara Ô Nayara Por que você faz isso com o cara? Ô Nayara Ô Nayara Para de enganar o cara Ô Nayara Ô Nayara Por que você faz isso com o cara? Ô Nayara Ô Nayara Para de enganar o cara Só vocês comigo vão cantar pra Nayara Ô, Nayara Por que você faz isso com o cara? Ô, Nayara Para de enganar o cara Ô, Nayara Ô, Nayara Por que você faz isso com o cara? Ô, Nayara Ô, Nayara Para de enganar o cara Alvin Eu tô em Montes Claros, gente Boa Balança, balança, balança Ih Sandrinho CDs O Acreano Estourado Bora, bora E toda hora um chato vem me perguntar Ah, o que é que a gente tem? Que a gente só sabe iludir e rolar Vou botar doidinho pra nos outro lá Ah, então bora dar nome pra esse esquema Avisa que há problema A gente fica, fica sem se apegar Beija, beija, beija quem quiser beijar O nome acabei de inventar Pra quando algum zerrou ela vir me perguntar É namora ou amizade? É namoro ou amizade? Amizade Amor ou amizade Tô sempre beijando uma boca Mas outras e outras matam minha vontade É namoro ou amizade Amizade Namoro ou amizade Amizade Tô sempre beijando uma boca Mas outras e outras matam minha vontade É namoro ou amizade, namoro ou amizade, namizade Todo dia rola um lovezinho, mas toda noite rola um valenite É namoro ou amizade, namoro ou amizade, namizade Todo dia rola um lovezinho, mas toda noite rola um valenite Um valenite E toda hora um chato vem me perguntar O que é que a gente tem Que a gente só sabe lutar e rolar Vou voltar doidinho pra nos rotular Então bora dar nome desse esquema Aviz que é problema A gente fica, fica sem se apegar Beija, beija, beija quem quiser beijar O nome acabei de inventar Pra quando alguns erros ela vir me perguntar É namorão, amizade É namorão, amizade Namorão, amizade Tô sempre beijando uma boca Mas outras e outras matam minha vontade É namorão, amizade Namorão, amizade Tô sempre beijando uma boca Mas outras e outras matam minha vontade É namorão, amizade É namorão, amizade É namorão, amizade Todo dia rola um lovezinho Mas toda noite rola um vale night É namorão, amizade É namorão, amizade Namorão, amizade É namorão, amizade Todo dia rola um lovezinho Mas toda, toda noite rola um vale night Eu quero saber se alguém aí tem algum santo em casa Um santo da família Quem lá em casa sou eu Sandrinho CDs O Acreio no Estourado Quem lá em casa é Se morou muito santo E essa nossa, hein Lutar não é uma possibilidade Você vai ter que lidar com a saudade É sério que você me fez por maldade Isso pra mim é papo de covarde Se lembra que fui eu Quem te abraçou Quando lá no passado Aquela pessoa não te deu valor Agora quer fazer o mesmo com o meu amor Você sabe que meu não é não Porque você não desiste E fica insistindo numa coisa Que já não existe Pra que remuner sentimentos adiando o fim Eu até gostava de nós dois Eu até gostava de nós dois Mas gosto mais de mim Eu até gostava de nós dois Você sabe que meu não é não Porque você não desiste E fica insistindo numa coisa Que já não existe Pra que remuner sentimentos adiando o fim Eu até gostava de nós dois Mas gosto mais de mim A gente tem que se amar primeiro E fica insistindo numa coisa E fica insistindo numa coisa Eu até gostava de nós dois Eu até gostava de nós dois Eu até gostava de nós dois Sandrinhos CDs O Acreano Estourado A santa sou eu hein Ao vivo e muitos claros Esse papo que toda mulher trai É mentira Toda família tem uma santa Eu sou santinha da família Eu nunca vou trair Não vou trair Pode tentar Que não vai conseguir Eu nunca vou trair Não vou trair Pode tentar Que não vai conseguir Todo mundo menos eu Todo mundo menos eu Toda família tem santa Santa da família É eu Todo mundo menos eu Todo mundo menos eu Toda família tem santa Santa da família É eu Todo mundo menos eu Todo mundo menos eu Toda família tem santa Santa da família É eu Todo mundo menos eu Todo mundo menos eu Toda família tem santa Santa da família Criação tinha da família aí Bora! Ai, 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 ai Esse papo que toda mulher trai É mentira Toda família tem uma santa Sou santinha da família Eu não vou trair, não vou trair Pode tentar que não vai conseguir Eu não vou trair, não vou trair Pode tentar que não vai conseguir Todo mundo menos eu Todo mundo menos eu Toda família tem santa, santa da família É eu, todo mundo menos eu Todo mundo menos eu Toda família tem santa, santa da família É eu, todo mundo menos eu Todo mundo menos eu Toda família tem santa, santa da família É eu, todo mundo menos eu Todo mundo menos eu Toda família tem santa, santa da família Eu quero ouvir a plateia Assim, ó Todo mundo menos eu Todo mundo menos eu É santa da família, é eu Todo mundo menos eu Toda família tem santa É santa da família, é eu É Deus aplauso das mulheres apaixonadas de Montes Claros Obrigado, obrigado. Sandrinho CDs, o Acreano Estourado. Sucesso! Essa eu fiz há mais de 20 anos. Os maiores sucessos da minha vida e da vida de vocês. Vamos lá! Me diga o que é essa decisão E deixar meu coração esperando por você Me diga o que é essa decisão Pra você fugir de mim Se sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora E você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem meu pedido Eu sou louco por você E a plateia Volta amor 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 Eu não tenho, eu não tenho Me diga o que é essa decisão De deixar meu coração Esperando por você Me diga o que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se sou louco por você E a plateia Volta amor Volta amor Cadê os homens daqui? Cabe a voz dos homens Volta amor Volta amor Cadê os homens? Vem forte, vem forte Volta amor E as mulheres Volta amor Volta amor Bora! Ao vivo Vem seus dedos Sandrinho CDs O acreano estourado Ao vivo Ao vivo Os casais dançando ao vivo comigo Vambora! Meu coração bateu só Me cantou Dizendo que era você E o brilho dos teus olhos Me amava Por uma linda mulher Logo me apaixonei Você me dizendo sim Oh, linda E a plateia, garoto e você? Linda Teu amor pra mim é tudo É toda noite Um casal apaixonado em Montes Claros Num fazendão Vambora Linda Teu amor pra mim é tudo É toda noite Um casal apaixonado em Montes Claros Nós dois da som Conquista você Tudo que eu preciso Você me pende e eu deliro Me entrego Eu quero te amar Vou deixar rolar Esse amor gostoso Oh, linda E a plateia, quero ouvir você Linda Sandrinho CDs E não quer sair da minha vida Então fica Tu sabes bem porquê Tu sabes bem porquê Porque amo você É só isso que eu tenho pra dizer Ao vivo Ao vivo Toma, toma Sinto que você Sinto que você está perdida E não quer sair da minha vida E não quer sair da minha vida Então fica Eu quero te amar da minha vida Só tenho você Eu quero te amar da minha vida Só tenho você Só tenho você Só tenho você Só tenho você Tu sabes bem porquê Porque amo você É só isso que Robério vai dizer Ao vivo Rubou, arrumou, arrumou Aí sim Sandrinho CDs O Acreano Estourado A filha do seu Zé É a mais linda aqui dessa cidade E todos sabem que eu tento Ter mais privacidade Com ela Com ela Tá invadindo nosso espaço Quer me vencer Não cansa se me erra Ai dele Se ele Me implica mais Eu vou querer mais Eu vou casar com ela E te chamar de paz Ó seu Zé Deixa eu não ser a minha mulher Se eu que esperrar se esquece Eu quero ser o gênio Que o Senhor merece Ó Deixa ela ser a minha mulher Se eu que esperrar se esquece Eu quero ser o gênio Que o Senhor merece A filha do seu Zé A filha do seu Zé É a filha do seu Zé É a filha do seu Zé É a filha do seu Zé Se eu que esperrar se esquece Eu quero ser o gênio Que o Senhor merece Se eu que esperrar se esquece Eu quero ser o gênio Que o Senhor merece Ao vivo Só tenho você na minha vida Sandrinho Cedês Ou a Crião Estourado Fora! Eu sempre te amei Essa é de casa também De casa Essa é nossa Meu amor Eu preciso de você Na minha vida Pra ser feliz Eu sempre Vem pra mim E esperei a vida inteira Você dizer que sim Eu sempre Sempre te esperei Eu tô apaixonado, viu? Meu amor Eu preciso de você Eu preciso de você Na minha vida Pra ser feliz Eu sempre Me dê uma chance De mostrar que esse amor Que eu sinto Não tem mais fim Eu sempre Sempre te esperei Ao vivo Só vocês Só vocês Oh, baby Vem me dar o seu amor É tão grande a minha dor Sem você aqui Tudo é solidão Você vive Você vive No meu coração Meu amor Eu preciso de você Na minha vida Pra ser feliz Eu sempre Sempre te inspirei Sucesso é sucesso, hein? Oh, baby Vem me dar o seu amor É tão grande a minha dor Sem você aqui Tudo é solidão Você vive Você vive Uma declaração Sandrinho CDs Pra vocês matarem a saudade Minha vida e meu mundo Um vazio sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer Eu vou chorar, viu? No meu corpo tem as suas entidades Na jaqueta jeans Um beijo de batom Tô pensando em escrever Volta que eu te amo Em luzes de neon Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Todo mundo sabe essa, né? Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São retratos, videotapes e postais Uma confissão na capa de um CD Essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudades E você Povo lindo, povo lindo Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver Eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio Ou da TV Eu amo você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver Eu vou Você vai saber Você vai saber Nas ondas do rádio Ou da TV Eu amo você Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você Eu não existo sem você E a plateia Quero ouvir Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver Eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio Ou da TV Eu amo você De novo De novo Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver Eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio Ou da TV Eu amo você Eu amo você Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você Essa é nossa Essa é nossa Essa é nossa Pra recordar com muito carinho Vambora Posso masticar aqui A te esperar A saudade me machuca tanto Eu só sei te amar O tempo passa Eu chamo por você E você não vem 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 Eu vou vivendo nessa ilusão Sem você aqui E minha vida foi um desespero O tempo passa, chamo por você E você não vem, e você não vem E você não vem E você não vem, e você não vem E você não vem Como eu queria ter você aqui Você é tudo que eu sonhei pra mim Você sabe que eu te amo Que eu não vivo mais sozinho Que saudade boa, hein? Eu tô em muitos claros, caramba! Não posso mais ficar aqui a te esperar A saudade me machuca tanto, eu só sei te amar O tempo passa, chamo por você E você não vem, e você não vem E você não vem, e você não vem E você não vem, e você não vem Eu vou vivendo nessa ilusão Sem você aqui Minha vida foi um desespero Ao te ver partir O tempo passa, chamo por você E você não vem, e você não vem E você não vem, e você não vem E você não vem, e você não vem Como eu queria ter você aqui Você é tudo que eu sonhei pra mim Você sabe que eu te amo Eu não vivo mais sozinho Tem mais um sucesso Sandrinho CDs O Acreano Estourado Nos teclados O maestro E Leus Brandão Na guitarra Que é Bahia Daniel Luiz comigo Essa banda é redonda Eu vou beber Lá no Bebeton O chapéu caiu Meu amor banhou Caberoba Meu boi bebeu Lá no Bebeton O chapéu caiu Meu amor banhou Caberoba No meu tempo de moço Caberoba Brinquei de cair no poço Caberoba Me lembro com alegria Caberoba Caberoba É como hoje, nosso dia Caberoba Caberoba No meu tempo de moço Caberoba Brinquei de cair no poço Caberoba Me lembro com alegria Caberoba É como hoje, nosso dia Caberoba Vai, vai, vai Caberoba Ao vivo, meu irmão Coisa linda, coisa linda Ao vivo Caberoba 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 Eu vou beber Lá no Bebeton O chapéu caiu Caberoba 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 Eu vou em bebeu, lá no bebedou, meu chapéu, eu viva te esperar, eu viva te esperar, eu viva te esperar, eu viva te esperar, você é meu amor, minha vida, é minha paixão. Você é meu amor, você é meu amor, você é meu amor. É segunda-feira, cinco da manhã, você ainda tá dormindo, mas eu não me segurei, esse áudio eu gravei, só pra te falar. Eu ainda te amo, pra sempre vou te amar. Tudo que tentei, fica longe de você, até me segurei, pra você não perceber. Oito da manhã, você acordou, eu sei, escute o áudio, meu amor, e eu gravei. Você é meu amor, você é meu amor. 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 Ao vivo! Sandrinho CDs, o Acreano Estourado. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Mas quando eu passo nos lugares que nós dois Já percorremos só aumenta mais a minha dor Aí não sei mais o que fazer Se no meu coração existe só você Não adianta meu amor não adianta você me machucar Não adianta meu amor não adianta você me machucar Não adianta você me machucar Não adianta meu amor não adianta machuca agora e depois vem me procurar Te amo demais meu amor você pode ver Já não suporto essa saudade de você me machucar Não adianta meu amor não adianta você me machucar Não adianta meu amor não adianta você me procurar Não adianta você me machucar Não adianta meu amor não adianta machuca agora e depois vem me procurar Não adianta meu amor não adianta você me machucar Não adianta meu amor não adianta você me machucar